Olá, boiabas! Eu sou o Diego, esse é o Saúde na Rotina e hoje você vai conhecer um pouquinho da nossa rotina de treino. Tem gente que fala pra gente, eu gosto muito de saúde na rotina, mas eu acho que tem muita saúde e pouca rotina. Tem gente que já disse pra gente que gostaria de ver mais da nossa rotina, então a gente decidiu mostrar um pouquinho da nossa rotina de treino, vamos gravar todo dia durante a semana os nossos treinos e você vai ver tudo nesse vídeo. Hoje é segunda-feira, eu estou de blusa porque pra gloriar essa brilhante ideia que a gente teve bem hoje começou a ficar frio. Mas isso é só uma desculpa, não é Zen? Frio não pode ser desculpa, então vamos fazer exercício. Até a Zen tá de roupinha, não se liga. Ai que bonitinha, ela odeia a roupinha, mas ela fica com frio. Daphne, eu estou aqui para estar na reunião, mas eu vou começar a treinar. Então, bora pra esse treino aí. Obviamente que a gente não vai mostrar todos os treinos completos de todos os dias, meu e da Daphne, porque senão vai ficar um vídeo gigantesco e vai ficar chato. Ao invés de ficar contando como que é o nosso treino, a gente pensou que poderia ser legal vocês verem um pouquinho pra ter a experiência junto com a gente e pra entender mais ou menos como que a gente separa, como que a gente equilibra as coisas e também o que a gente faz naqueles dias que a gente não tá com muito saco de treinar. Hoje talvez seja um dia desses. Eu não gosto muito de elástico, mas a gente ganhou esses elásticos aqui no evento que a gente foi e desde então eu tenho usado eles no meu treino. Quando eu tô em casa eu gosto de fazer uma sequência de exercício aqui que eu tenho meio fixa. Vocês vão descobrindo qual é ela ao longo do vídeo. Tchau. 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 Eu não vou botar exatamente quantas séries, quantas repetições, porque basicamente isso varia de dia pra dia. O que eu faço é um treino em circuito e aí dependendo do dia eu faço 3, 4, 5 repetições do circuito inteiro. E também o número de repetições eu vou vendo até onde que meu corpo tá bem naquele dia. Hoje fatalmente é um dia que eu vou fazer menos séries do que em outros dias, porque eu não comi bem. E é muito importante vocês se conhecer e saber seus limites. Outro exercício que eu ainda faço com um pouco de receio por causa do meu cotovelo é essa flexão de cotovelo. É a famosa rosca bíceps. E aí ao invés de usar esse pezinho de 10 quilos que eu tava usando antes de machucar um pra cada braço, eu tô ainda fazendo usando um pezinho pros dois braços. E aí o que eu faço pra aumentar a dificuldade? Eu vou controlando o movimento e faço de 30 a 40 repetições nesse. Enche um pouco de saco de ter que fazer mais repetições. Às vezes dá ansiedade, dá vontade de você pegar logo os dois e fazer um em cada braço. Mas tem que ir com calma, né? Mas é muito legal ver como mesmo com pouco peso, quando as repetições vão se somando, o exercício vai ficando difícil de fazer. Mas pelo menos eu não tô com dor. Quando eu vou fazer kettlebell swing, eu tiro todo mundo de perto, porque senão pode dar problema, né? Então, cachorros, vai embora. Vai, 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 vai. Esse é um exercício, por exemplo, que eu tô ainda fazendo com um pouco de receio. Apesar de o meu cotovelo não tá mais doendo, eu fico com medo de forçar demais ele doer. Então eu coloco o pé no chão e vou suavemente colocando a força nos braços. Eu vou passando a responsabilidade da força pros braços. Mas qualquer coisa eu tenho ali os pés. Qualquer coisinha que eu sentir eu já apoio mais os pés. Treino de terça, então, começando agora, hoje, com presença de menina Daphne. Cheguei! Tava arrumando um negócio ontem, não consegui treinar, porque estava uma correria. Não estava aqui quando o Diego estava treinando. Mas hoje eu vou! Hoje eu vou! E o que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos fazer um treininho aqui. A gente tem nesta lousa, tem algumas anotações aqui, mas basicamente alguns treinos que às vezes a gente faz. Então hoje nós vamos fazer este daqui, diretamente do crossfit. Vamos ficar 20 minutos fazendo 5 pull-ups, que são exercícios pras costas, né? Seria aqui uma barra fixa, mas a gente vai adaptar. 10 flexões de braço e 15 agachamentos sem peso, air squats. Então a gente vai ficar 20 minutos fazendo essas coisas. E aí, então, pra controlar esses 20 minutos, nós vamos usar o quê? Um cronômetro? Não! Nós vamos usar friends. Aí tá vendo aqui, ó, 20 minutinhos de episódio, a hora que é acabar este episódio, acabou o treino. Certo, Daphne? Certo. Essa é a regra. Não é um jeito de você odiar friends? Não, é um jeito de eu ter algo que me apegar quando o desespero surgir. Ah, tá bom. Como eu disse no treino de ontem, eu tô pegando leve ainda com o meu cotovelo, então a minha adaptação pros pull-ups vai ser a seguinte, eu vou pegar as barras paralelas que temos aqui em casa. E aí eu vou fazer o quê? Vou fazer uma remada. Só que eu vou precisar abrir mais um pouquinho aqui. Fazer uma remadinha. Certo, Daphne? Certo. Que bom ser um só 5, né? Aqui eu vou fazer bem parecido, né? Só que não tá em X. A Daphne vai fazer aqui. Temos a cordinha aqui na barra fixa. A Daphne posiciona os pezinhos aqui. Trava o abdômen e puxa. Exatamente. Essa é a menina Daphne fazendo. Estiga esse braço aí. Aí, garota. Estufa o peito, peitão, silicone. Um dia eu chego lá. Que isso. E aí ali atrás você vê habilmente colocado já um tapetinho pra no caso de precisar desmoronar. Vai aqui, né? Então, valendo. Bora, desce. Boa, garota. Acabou. Acabou. Bom treino de terça. Até amanhã. Tchau. Hoje é quarta-feira. É a noite, dia de live do Organiza a Daphne. Daphne tá fazendo a live lá no escritório. E eu vou invadir o escritório e fazer um treino de abdômen. Nossa, eu vou mostrar um negócio pra você. Eu fiz um curso de automaquiagem. Respira, eu tô esperando um respiro seu pra falar. Eu vou fazer uns abdominais aqui, tá bom? Tá bom. Então, beleza. Tá, meu zaneado. Eu tenho alguns organizadores aqui. E aí eu vou tirar tudo daqui. E aí a gente fala mais sobre o nosso penteadeiro aqui, ó. Criatinho, que eu gosto muito. Eu vou fazer 10 séries de 50 abdominais. E aí fica difícil eu acertar se a gente não pratica. Fica bem complicado mesmo. Como eu vou fazer 50 repetições, eu vou ter que fazer abdominais mais fáceis. Com os abdominais mais difíceis, eu acabo dividindo a série, né? Então, uns 50 pra fazer eu faço 20, depois mais 20, ou 25, 25. Pois é. E aí E aí E aí E aí Daphne acabou a live, agora eu vou lá fazer o macarrão pra gente jantar. Enquanto isso, a menina Daphne faz os abdominais dela. Yeeey, chegou a minha vez! Acabei a live aqui do Organiza, então vou fazer meus abdominais. Eu vou fazer um treino Tabata, que é esse aqui. Tem um vídeo no canal, ó, vídeo Tabata, é só clicar nele aqui. E aí eu vou fazer esse treino aqui, 4 minutinhos. Mais um treino terminado. Terminei o Tabata, o celular que tá ali, ó, já tá rodando outro vídeo de saúde na rotina. Pago. Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai dar uma corridinha e o nosso bairro não é muito propício pra corridinhas, né? Porque não é muito plano. Porque é muito sobe dessas. Muitas ladeiras. O que a gente tenta fazer basicamente é que nem hoje, né? A gente tinha que comprar um negócio lá na Calunga pra Daphne gravar pro Organiza Daphne. A gente aproveita que tem que ir pra lá e, em vez de ir de carro, a gente vai dando a nossa corridinha. O segredo quando você tá em lugar que tem ladeira é não se empolgar muito na hora da descida. Tá na descida, economiza energia, porque daqui a pouquinho vai ter uma subidinha e você vai precisar dessa energia. Se você tá começando a correr, vai com calma, tá? Intercala entre corridas e caminhadas. Sem pressa. Aqui a gente tá super perto de onde a gente, teoricamente, tem que ir. Mas aqui dá uma corridinha só de 10 minutos. Então pra fazer render, a gente vai andar mais um pouquinho, depois voltar pra deixar o treino um pouquinho maior. Mas você tá correndo na rua, é importante você ter foco. Daphne, é importante você ter muito foco, principalmente se for na hora do almoço. Chegamos na Calunga, agora a Daphne vai comprar um caderno pra fazer vídeo que tu Organiza. E aí a gente volta andando. A gente vai voltar andando, primeiro porque é um saco correr carregando coisa. E segundo porque é subida, então já tá tudo certo. Treininho feito. Oi. Já comprei as coisas. Para caderno dar, como é que você ia comprar? Como ir na papelaria e gastar menos de 100 reais. Ah, mas se você compra pouca coisa, você consegue ainda voltar pra casa correndo. Bota a mochilinha, bota no bolso e tal. O problema é que você vai na Calunga pra comprar uma coisa, um caderno, você compra o caderno. E aí compra também o quê? Uma prateleira para o meu nível, ganchos, lapiseiras, computador. É lâmina pro estilete. Um lixo pro banheiro. E por último, mas não menos importante. Sim, cestou, mas não é porque cestou que você não deve treinar, você deve treinar sim, principalmente porque cestou. Então treinemos. Eu vou repetir hoje o mesmo treino que eu fiz na segunda-feira. Geralmente eu faço ele antes na semana, não gosto de treinar segunda e na sexta, eu teria feito ele pelo menos na quarta. Mas a gente acabou treinando outras coisas, então eu vou repetir ele hoje. Menina Daphne está treinando o quê? Letterings. Mas eu vou treinar, calma. O que você vai fazer? Eu vou fazer o Cindy. Boa. Yes. Crossfiteira. Crossfite. Olha só, em breve não organiza a Daphne perto de você. Não é porque eu repito os mesmos exercícios que sempre eu repito tudo, igual no treino. Uma coisa que eu costumo variar é o kettlebell. A gente tem dois. A gente tem um kettlebell de 20 quilos e outro de 8. Então tem dia que eu sinto realmente que minha lombar não está lá muito legal. Ou ela está mais cansada, ou eu fiz algum movimento durante o dia que eu senti que não ficou muito legal. Nesses dias eu pego mais leve, eu uso o kettlebell levinho. Se tem um exercício que mostra bem como meu cotovelo melhorou, é a elevação lateral. Eu não aguentava pensar em segurar um halter quando eu estava com hipicondilite. Agora eu tenho usado aqui os halters que a gente tem, que são de 10 quilos. E eu só paro quando realmente o deltoide não aguenta mais. Mas o cotovelo está indo tudo bem. Quatro séries. Por hoje está bom. Sem querer acelerar o processo, mas se não vai treinar eu estou ficando com fome. Sabe qual é a vantagem da gente treinar em horários diferentes? Qual? Você vai me gravar agora, menino. É com você a câmera. Olha, não entorta o punho. Estufa o peito. Deu cinco. Acabou que deu cinco. A Daphne não gosta de usar esses pegadorzinhos aqui para fazer flexão. É o entarto pulso. Baixa. Boa, garoto. Bora, bora, bora. Não dê o panjoelho e vai, sobe. Acabei, gente. Já pode comer. Já deu 20 minutos. Assisti um Friends inteiro. Nossa, mano, esse Friends aí dela... Olha a minha cara. Nossa, mas não é uma piada de Friends, é o episódio inteiro. Que uma piada. Olha o que eu fiz, olha o que eu fiz. Que bonito. Estou o rei do lettering já. Que orgulho. Tchau, até amanhã. Até amanhã. Sabadou e hoje nós vamos fazer abdominais. Sabadou é ótimo. Linda a palavra que você acabou de inventar. Eu vou fazer um treininho N do CrossFit, que é 50, 40, 30, 20, 10. É isso aqui. Eu vou fazer esse treino, vou adaptar, vou fazer single under, ou seja, só pular corda. E vou fazer abdominal. Então é 50 pular corda, 50 abdominais, 40 pular corda, 40 abdominais, 30 pular corda. Isso. E eu vou fazer minhas 10 séries de 50 abdominais. E a gente vai abaixar essa câmera, senão eu não apareço. A gente tá louca das sombras. A sombra aqui. E aí Você levanta meu coração Quando o resto de mim está deslizando Você me engança Mesmo quando você não está deslizando Se há deslizando Eu vou tentar deslizando Eu estou lato, amor Agora eu sei o que eu tenho Eu devia estar pulando corda também Devia estar pulando corda também Mas acontece que eu não estou afim hoje Porque é sábado Porque a gente só tem uma corda E aí ia ter que ficar revezando E a gente quer fazer o que Quando é sábado à noite A gente não treinou ainda Acabar logo Não está aparecendo Acabar logo Acabar logo E a gente também quer aparecer na câmera Quando a gente fala Dez Acabar logo Só falta dez abdominais Terminei minha N Quanto falta? Sem Faltam cem Faltam cem Bora amor Força Foco Vai Vai Amor 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 Tchau, tchau. Beijo. Domingo tem treino. Beijo. Domingão, senhoras e senhores. Domingo também é dia de treino e hoje eu vou fazer o famigerado Cindy que nós fizemos já essa semana. Só que eu vou fazer com uma adaptação. Eu não vou fazer aquela remada que eu fiz usando as barras paralelas. Eu vou fazer usando o TRX da Daphne. Como em 20 minutos vai deixar de passar Thor nessa bela TV vai começar a passar um jogo de São Paulo e eu quero assistir sossegado. Esse treino de 20 minutos é o que vai me servir hoje. Veja como exatamente no momento que eu desapitar o jogo de São Paulo vai ser o momento que eu vou parar de treinar. Marc! Começou o jogo! Marc! Começou o jogo! Marc! Começou o jogo! Domingo. Tô com preguiça. Tava no sofá, embaixo das cobertas. Mas eu vou fazer a... Como é que é o nome? N. Cindy. N. N. Vou fazer outra N que eu fiz ontem. Só que eu vou pular a corda, vou fazer single under. 50, 40, 30, 20, 10. E vou fazer agachamento. Da metade pro final, vou fazer agachamento segurando um pezinho de 10 quilos. Ok? Então bora lá. Música Caiu, né? Vizinho deve me amar. Eu só deixei registrado que são 6h50 da noite de domingo então você vai ficar pulando e jogando o negócio no chão. Eu acho, eu acho que se o interfone tocar com algum vizinho falando alguma coisa, quem tinha que atender era você. Ah, tudo bem. A gente grava pra ver o que vai acontecer, mas eu vou arriscar. Música Música Minha perna tá queimando Real, queimando Música Acabei Domingo Também não tem desculpa E beijo Tchau Tchau Daphne de ontem Então se você gosta de vídeo assim mais longo de saúde de uma rotina Deixa aqui embaixo nos comentários Não esquece do like E beijo Até semana que vem Música 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 Legenda Adriana Zanotto